Se voltasse atrás, sei que trilharia o mesmo caminho. Lisboa vale bem o sacrifício de uma vida, quanto mais de uma carreira. Irisalda Constância da Nóbrega Nunes Moita nasceu em Sava Bandeira, atual Lubango, em Angola, no dia 21 de maio de 1924. Filha de Justina Nóbrega e de José da Moita, foi a quinta de doze irmãos, descendente por via materna de pioneiros da colonização das terras altas da Huila. Embora ambicionasse licenciar-se em ciências histórico-filosóficas, não existia na época ensino universitário nas colónias e a família não dispunha de recursos financeiros para pagar a viagem para a metrópole. Num ato de solidariedade, a Academia do Liceu de Ocão, denominada Reino de Maconjo, promoveu a organização de um festival que teve grande adesão da população e permitiu angariar o montante necessário para comprar o bilhete. Embarcou no vapor Angola e chegou a Lisboa em outubro de 1944. Nunca esqueceu a profunda emoção que lhe provocou a entrada no estuário do Tejo e a primeira visão da cidade. Na altura, ignorava ainda que iria passar aqui o resto dos seus dias e que Lisboa se transformaria no principal tema de estudo da sua carreira. Em julho de 1949, terminou a licenciatura em Ciências Histórico-filosóficas da Faculdade de Letras e em outubro, ingressou como professora no ensino secundário em Faro, onde se manteve durante dois anos letivos. Contudo, o seu verdadeiro desejo era fazer investigação histórica. Nesse sentido, contactou com Manuela Heleno, seu antigo professor. Por proposta deste, foi admitida em 1952 como bolseira do Instituto de Alta Cultura e estreou-se como investigadora do Centro de Estudos Históricos e Arqueológicos. Subsidiada pelo Instituto, iniciou nesse mesmo ano campanhas arqueológicas no Alto Alentejo, retomando trabalhos de Virgílio Correia em Mora e Pavia. A crescente credibilização das carreiras dos profissionais de museus levou-o em outubro do ano seguinte a concorrer ao estágio para lugares de conservadores dos museus, palácios e monumentos nacionais. Em novembro de 1954, depois de uma breve passagem como conservadora interina dos museus da Câmara Municipal de Lisboa, ingressou como segunda assistente do Grupo de História na Faculdade de Letras de Lisboa. Por divergências com Manuela Heleno, cessou funções como assistente da faculdade no dia 1 de outubro de 1957. Deixou a meio a tese de doutoramento. A saída da faculdade foi um momento de viragem na sua carreira profissional. Ingressou definitivamente nos quadros da Câmara Municipal de Lisboa como conservadora dos museus municipais. Sensivelmente, na mesma altura, entrava também na instituição Maria Raquel Florentino, companheira de trajetória profissional e amiga de toda a vida. Assumiu com paixão a defesa da memória e identidade de Lisboa, quer através do estudo, refletido na ampla bibliografia publicada, quer através de diferentes iniciativas de salvaguarda do património cidadino, muitas delas pioneiras. São desse exemplo as intervenções arqueológicas no antigo Hospital Real de Todos os Santos, em 1960, e no Teatro Romano de Lisboa, em 66 e 67, que constituem a gênese da prática de uma arqueologia urbana em Lisboa. Estes primeiros anos na autarquia coincidiram também com o período de afirmação da museologia em Portugal. Em 1965, foi fundada a APOM, a Associação Portuguesa de Museologia, primeira associação nacional dos profissionais de museus, na qual a Irisalva Moita teve papel bastante interveniente. Foi como conservadora de museus que a Irisalva deu o seu maior contributo à cidade de Lisboa, nomeadamente a partir de 1971, quando assumiu o cargo de conservadora-chefe. Quando, nesse mesmo ano, foi designada pela autarquia para elaborar um programa museológico para o Museu da Cidade, a instalar no Palácio Pimenta, foi com enorme entusiasmo que aceitou o desafio, encarando-o como uma oportunidade única, como lembra numa entrevista concedida a José Sarmente Matos, em 2004. Ter a oportunidade de fazer um museu e um museu da cidade é uma oportunidade única. Gostei muitíssimo de o fazer. Acho que foi mesmo o principal contributo que eu tenho à cidade. E se souberem aproveitar e desenvolver, julgo que será muito importante para a cidade. A Irisalva tinha consciência que este projeto devia conciliar a arqueologia, a holicipografia e a museologia. A nova exposição, apresentada ao público a partir de 1979, proporcionava ao visitante uma visão global da história da cidade organizada cronologicamente, através da disponibilização de conteúdos alusivos aos seus aspectos sociais, económicos e antropológicos. A exposição manteve-se praticamente inalterada até 2015. Os restantes museus municipais foram também objeto de requalificação ao tempo de Irisalva Moita. O Museu Antoniano teve, em 1982, intervenções pontuais e, em 1985, o Museu Rafael Bordal Pinheiro foi integralmente renovado. A organização de importantes exposições temporárias foi outra das suas inovações. Estas iniciativas incluíam catálogos com artigos de contextualização histórica, o que era pouco comum na época. São exemplo disso as exposições apresentadas no museu durante a década de 80, Lisboa e o Marquês de Pombal e a Lisboa Quinentista. No Museu Rafael Bordal Pinheiro apresentou a exposição Fontes Pereira de Melo nas caricaturas de Bordal e, em 1990, entre outras, mas no Palácio de Alveias, foi a exposição Dom João V e o abastecimento da água à Lisboa. No início da década de 80, Irisalva Moita foi ainda responsável pela divulgação de um outro importante espaço patrimonial, o das Galerias Romanas da Rua da Prata. Devido à sua ação, este monumento passou a abrir regularmente ao público, a partir de 8 de outubro de 1982, sobre a gestão do então chamado Museu da Cidade. Continuou conservadora-chefe até 21 de maio de 1994, data em que se aposentou por ter atingido o limite de idade. Até ao fim da vida, continuou a trabalhar nos seus projetos e investigações com o mesmo rigor científico e a exigência de sempre. Morreu a 13 de junho de 2009, no dia de Santo António, como que prestando uma última homenagem, discreta e silenciosa, à cidade que considerava como sua. Legenda Adriana Zanotto